Fala, rapaziada! Pimpi Loiro, mais uma vez eu aqui pra vocês, dessa vez trazendo conteúdo diferenciado pro YouTube. Na verdade, eu tô jogando na Main Off Stream. Vou tentar fazer um game tryhard e explicar pra vocês o que eu tô fazendo, quais são minhas tomadas de decisão. Demorou? Já deixa o like, segue nós lá na Twitch pra não perder as live ao vivo e vamos que vamos, rapaziada! Agora você me vê, agora não vê mais! Esse jogo aqui eu já me ferrei um pouco, tô contra Rengar, não gosto muito de jogar contra Rengar. É, o meu time tem bastante GM, lá tem dois Challengers e um Mestre. Beleza, o Rengar... Bom, vou torcer pro Rengar não saber o que tá fazendo, beleza? O jogo aqui eu vou jogar mais pro topside mid, que eu tenho mais CC, beleza? Tenho mais chance de matar. Tem um Nami e um Lucian Bot que provavelmente vão jogar bem agressivo, então vale a pena ficar de olho. Às vezes o cara vacila, dá pra dar aquele gank, demorou? Outro detalhe aqui, rapaziada, que eu já vou dar aquela loardada, que eu acho que os caras devem invadir early game, demorou? Já vou dar aquela... de aquele cover pro time, torcer pra ninguém ficar na base e partiu, né? Homem de dali. É, aparentemente o cara mais troll aqui do jogo é o meu... Vai tá embaçado. Esse jogo aqui vai ser top mid mesmo. Madiana mid, Bravestop, a gente já sabe que o Rengar startou blue, né? Já tenho uma ideia que o Rengar startou blue. A gente já teve uma troca sincera lá, hein? Cara, o bot tá ganhando? Bem difícil de não calar. O mid dos caras tá trocando igual maluco, velho. O mid dos caras trollou já pro ninja. Daqui eu gosto de botar uma ward no head do Jengri inimigo e pular pro Double Golem deles. Os caras sabem da minha presença aqui. Beleza. É o good pra nós. De nota mid, eu acho que eu vou roubar esse head aqui, bem tranquilo. Infelizmente o meu bot morreu. O greve tá sem flash, aí ele pingou. Acabou de gastar o E. Cuidado com o Rengar aqui. O top dos caras tá sem flash, velho. Só não quero que o meu bot perca. Não, ele roubou aqui. Eu vou tentar dar aquele gank aqui. Pegamos mais uma kill aqui. O bot deu bom lá. O jogo tá bem suave, guys. Formar provavelmente dois campos agora e tentar dar mais um gank mid. Vocês podem ver que de chaco eu, tipo, eu não farmo tanto, tá ligado? Eu fico mais olhando o que tá acontecendo nas lanes e tento cobrar. Eu vou dar um salve ali no top. Eu vou estar estacando e eu acho que o Rengar tá topside. Peguei mais uma kill top. Vou guardar aqui. Chama a box. E tentar garantir o Drake. O Rengar farma os campos na jungle e eu farma o time dele. Cuidado aí. O mid tá via. Mid miou. Rengar foi top. Gostei aí bot agora. Três caras top. Ele matou um ainda. Mas eu vou pingar o bot ali pra eu estaria vindo junto. Beleza. O cara foi top. A gente já cobrou aqui no bot. Eu tinha oito. Não, só sai, só sai. A mid dos caras tá aqui. A mid dos caras pode estar por aqui. Dá aquela... Aqui tem um pixel maneiro, velho. Tem mal pra caralho, velho. O Gabi, vou pegar o Heralta ali. Já pegou outro objetivo ali. Ah, acho que no geral isso aí até que foi bom. O problema foi que a Diana pegou umas plates ali no mid. O grêmio tá meio ganancioso ali. Nice. Vou dar ali no Heralta. Próximo objetivo. Vai ter Drake 1,30. A gente poderia arrumar esses bugs, né, guys? Do Drake. Cara, pra mim esse jogo... Acho que a Irelha feedada é bem worth, velho. A Nami tá minha, velho. O mid ali tá meio tristinho, velho. O mid ali tá na pegada. A Diana quer levar a mid. Deixa eu chamar do mid aqui, seja o que Deus quiser, velho. Graves estiver aqui, mérito. Tem três caras bot, tem um Graves aqui, velho. Eu queria bot, velho. Eu não consigo fazer nada. Queria levar a mid, na real. Queria levar aquela torre ali e deixar o meu AD carry feedado. Cara, esse jogo tá desandando, mano. O mid dos caras é muito bom, velho. Cara, a Diana tá amassando, velho. Nossa, eu queria muito pegar a plate, velho. Correndo o mid ali, guys. Vou morrer. Morreu três caras mid. Que abalo, velho. Joguei mal. Tô trolando. O mapa tá bem wardado, guys. Tá safe. Bora. Mano, tem uma ward no mapa, velho. O cara roubou meu sapo. Mano, a Nami vale 150 de ouro, velho. Cara, eu acho que esse jogo eu vou ter que perseguir a Diana, velho. Porque se eu deixar ela soltar um pouquinho, ela já cresce. Mano, meu time tá entregando full, velho. Eu vou avisar meu time aqui que se eles não jogarem, na moral, a gente vai perder. Nossa, dei sorte. Cara, que merda é essa, velho? Mano, tem quatro caras que eu não tinha isso, velho. Sei lá, velho. Não tô entendendo legal, não, velho. O cara não guarda, velho. O cara não leva torre, velho. Que porra é essa, velho? Mano, eu acho que eu vou jogar full com essa Irelia aí, velho. Ela parece se jogar bem, velho. Os caras pegaram o Arauto, mano. Ai, que jogo difícil, guys. Vou jogar com a Irelia, mano. Vou jogar só com a Irelia, mano. Mano, leva a torre, galera. Caralho, mano. Eu acho que eles matam lá no top. Não mata, velho. Meu Deus, velho. O que tá acontecendo aqui, cara? Não, não, não. Eu vou jogar aqui, ô, aqui. Senão, já viu, já. Tá bom. Tô forte. Boa, legal. O cara não mata geral. Legal. Tá, dá pra fazer um estrago aqui, eu acho. Beleza, nice, huge. Ah, porra, aqui. Irelia amassando. Nice. Já pego o Drake. Puxa tudo que der. Leva a torre. Vamos que vamos, rapaziada. Não te lutaremos nesse vídeo. Tá difícil, velho. Muito troll, velho. Minha sorte é ter essa Irelia no time, mano. Se meu top fosse troll, velho. Talvez a gente tivesse perdido. Beleza? Deu aquele slow na Nami. E é game. Tá bom, galera. Vou puxar o top lá rapidão pra botar pressão. Esse jogo, mano, o time não tá botando pressão, velho. Beleza? Tô sentindo que a gente não bota pressão no mapa, tá ligado? A gente faz umas play. Não puxa as waves, velho. Vou abrir aqui que eu tenho o boom. Vambora. Boa. Agora o Aphelios tá puxando. Nice. Não sei se era pro Aphelios estar nessa wave, mas... Quando ele tá puxando, tá bom. Quando ele mata a Diana. Nice. Irelinha tá carregando aqui. Aqui foi o título do YouTube. Carreguei um joguinho no Challenger com a Irelia. Porque é ave-maria. Você flechou. Porra, pô. Mais um. Ai, morri. Diana flash também. Flash útil. Cara, dá pra levar ali, né? Dá pra levar top. Sei lá. Bom, farm aí. Ai, morri não. Oh, cara. E aí? Nossa. Puta, morri, velho. Lakeowner. Ai, morri. Prolei, tá bom CGWP, deu nóis, rapaziada Deu nóis É isso, rapaziada, deixa o like, compartilha Não esquece de perder De seguir a live lá na Twitch Pra não perder nenhuma live e uma gameplay elevada Isso que vocês viram aqui no vídeo também acontece Bastante nas lives Tudo junto, Dali que dá, a Irela jogou muito, velho Parabéns, irmão Valeu, espero que tenham gostado e é isso